Caralho! A gente pegar essa primeira parte das triplas de novo não vai ser fácil Perdi o UFC Caralho, vacilei na parte das festas duplas ali Que tava com a Altepega ali usando as duas boas Vacilei! E aí Se inscreva no canal. 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 Correto, mais ou menos. E é nóis, men. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí